Ser o fato de... Achei que ia lançar amanhã. É, não. Lançamento é amanhã. O que eu perguntei é ser o fato de ser uma monarquia facilita a aprovação. Não necessariamente. Vamos ler. Eu não li. A monarquia, ela dá legitimidade e força para os latifundiários, basicamente. Se fosse um parlamento, por exemplo, vai dar 10% de legitimidade enquanto isso aqui dava 20, né? Ok? Dá 25% a menos de penalidade na hora que você reduz o tamanho do governo e ponto 2 de legitimidade na pressão do governo. É isso. Tipo, basicamente é isso que muda. Força para os católicos. E é isso. É isso. Efeito prático, prático é isso. O que mostra no panorama? O que é nisso aqui? Não entendi. Como assim? Panorama? Qual panorama? Talvez eu esteja produzindo ferro demais? Não. Ainda falta 200 unidades, né? Tá tranquilo. Vamos aqui na parte rural de novo. Deixa eu ver. Eu ainda não liberei isso aqui, né? Eventualmente quero liberar isso aqui. A gente vai gastar mais carvão. Só que a gente vai produzir muita coisa. Ah! Importantíssimo. Vamos começar a fazer isso aqui, galera. A gente fez a indústria esterúrgica justamente para isso. Para fazer a indústria automotiva, tá? Indústria automotiva eu quero colocar num lugar que tem muita gente. Valência tem quanto? 164? Andalúcia. 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 Em dois lugares com o mesmo nome? É isso? Ah não, a outra é oriental. Tá. Só que aí. Bota aqui mesmo. Duas indústrias automotivas. Vou colocar aqui algumas indústrias de vidro. Só para a gente suprir necessidade interna. E de papel. Só para suprir necessidade interna também. Ahn... Depois... Depois a gente pode fazer... Pera, ainda não tenho? Eu tô pegando ainda? Tô pegando ferrovia ainda. Para mim que eu já tinha. Ok. Whatever. Deixei então. Eventualmente eu vou precisar de motor. Então tá tudo bem. Tem decisões do jogo? Sim. Aqui, ó. Ahn... Salve quem chegou agora. Thunder. Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Tá demorando infinito as barrinhas aqui, hein, galera? Tá demorando infinito as barrinhas aqui, hein, galera? Eu tenho esse campo de madeira aqui. Talvez eu troque ele para madeira dura. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Como é que a gente tá de madeira? Não tem muito, mas também não tem pouco. Eu poderia importar madeira de algum lugar. Mercado português tá bem barato. E eu gasto zero com boens. Gosto disso. Ok? Compre aí do mercado português. E daí a gente troca essa madeireira aqui por madeira dura. Pronto. Daí nós vamos baratear nosso custo de madeira aqui. E também baratear o nosso custo de madeira dura aqui. Legal. Cara, falta ferramenta ainda. O atarrel. Ok. Vamos clicar aqui. O que é isso? Sucesso de promulgação. Membros do clero vão ficar mais radical. Não tô nem aí pro clero. É isso que radicaliza, hein? Tô nem aí pra eles. Legal. Mais pra frente, galera, nós vamos ver que dá pra abrir o capital das empresas. É muito legal na hora de chegar nessa parte. É muito legal. Como é que a gente tá aqui? Abaixo do Egito, né? O Egito passou o carro no Império Otomano e tá subindo aqui no ranking. Complicado segurar dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Hello there. Seja bem-vindo, King. Como é que você tá, meu querido? Mostra o PIB. O PIB tá aqui, ó. Estamos o nono PIB mundial. Estamos atrás de quem? Da Prússia. Estados Unidos, Áustria, Rússia, Grã-Bretanha, França, Companhia das Índias Orientais e da China. Basicamente isso. O que a gente tá construindo? Mais algumas indústrias ali e tal. Algumas fábricas depois. Vou precisar de mais carvão. Hello there. Ferrovias. Boa. Ah, eu vou precisar de mais carvão, por favor. A gente tem carvão aqui, né? Vou precisar de muito carvão, então. Vamos fazer isso já. E agora a gente pode utilizar transporte ferroviário, tá vendo? Transporte ferroviário, no geral, libera pessoas. No geral, o lugar pode lucrar ou não com o transporte ferroviário. Depende do preço que tá o transporte ferroviário, entendeu? Nesse caso aqui o preço tá caro porque basicamente a gente não tem transporte. Deixa eu até olhar. Pelo mercado. A gente nem tá utilizando, então ele nem tá aparecendo. Certo? Acho que é exatamente isso. A gente nem tá utilizando, então ele nem tá aparecendo. Cara, eu tô preocupado com a minha relação com a Grã-Bretanha. Deixa eu olhar aqui. Diplomático... É, a Grã-Bretanha já não gosta de mim, ó. Isso aqui é perigoso. É muito perigoso. Tem que melhorar a relação com esses caras. Tem que melhorar a relação com esses caras. Tá? Tem que melhorar. Vou olhar uma parada aqui. Quem tem interesse aqui? Ninguém? Pera, é isso mesmo? Cara, é isso mesmo. Eu posso declarar guerra aqui sem me preocupar. Eu sou mais fantoche. Não, tem muita gente que tem interesse aqui. Estados Unidos, França, Rússia, etc. Se eu fosse... Você tem uma relação boa comigo, né? E você? Estados Unidos, Brasil, Nova Granada, tal. Complicado. E você? Você tem guerra contra o México nesse momento. Então, seria um bom momento pra declarar guerra assim. Eu acho que ele não interviriria, não. Provavelmente ele tem mais soldados que eu nesse momento. Vamos dar uma olhada. Estados Unidos é muito fora da casinha. Muito fora da casinha. Cresce muito rápido. Tá, vamos pegar indústrias. Eu adoraria fazer o peru de fantoche. 33 de infâmia. Uau! Queremos declarar guerra nesses caras, galera? Se o fucking Estados Unidos não tivesse aqui, né? Seria tão mais fácil. Aqui a Grã-Bretanha não deixa a gente entrar. Uruguai. Nossa, Uruguai. Todo mundo gosta do Uruguai. What the hell? O que o Uruguai anda fazendo da vida? Pela baleia, sim? Sim. Bora, dá nada, não. Assim, eu acredito muito em vocês, entendeu? Mas, por via das dúvidas... A gente vai fazer isso aqui. Porque voltar no início lá, produzindo os negócios, não rola, né? Não rola. Mas eu acho que aqui não vai dar nada, não. Porque o único interessado é os Estados Unidos. Bom, tem a Companhia das Indes Orientais, no geral, ela não mete a mão, não. Bem que eu acho que ela me odeia. Corporativa. Os Estados Unidos estão mais complicados. Os caras aqui conseguem. Mobiliza aí. Bota pra avançar o front aqui. Ok. Esse cara aqui. Deixa eu ver se ele é decente. Vamos ver aí também. Eu vou mobilizar você. Você vai avançar o front desse lado. Pronto. A gente avança dos dois lados. Ok? Vamos ver. se essa galera vai entrar. Tô com medo dos Estados Unidos. Bastante medo, eu diria. Se os Estados Unidos entrarem, a gente tá ferrado. Nova Granada entrou. Bom, Nova Granada não é ameaça. Então, a gente tá de boa. Nova Granada saiu. Nova Granada entrou. Nova Granada saiu. É isso. E os Estados Unidos estão bravos com a gente. Basicamente isso. Vamos com oficinas mecanizadas agora. Isso aí. Vamos dar uma olhada aqui de novo, galera. Faz tempo que a gente não olha no mercado. Aparentemente eu preciso de mais madeira dura. Então, eu preciso aumentar esse campo de madeira aqui. Perfeito. Pede mais uma. É uma coisa bem barata e boa. Não me lembro o que é que gasta madeira dura. No que é que a gente tá usando. Porque a gente tá bem negativa aqui. Eu não sei exatamente porquê. Bom, enfim. E carvão, né? A gente tá construindo carvão? Eu acho que tava. Tá aqui embaixo. Ok. Conçoe o carvão aí primeiro, vai. Depois construiu o resto. Ferro. Como é que tá? Cadê? Ferro tá caro. A gente tá devendo ainda. Sempre tá devendo, né? Ok. Eu acabei esquecendo de olhar. Isso aqui é uma guerra. Eu vou declarar neutralidade. Isso aqui não me interessa. Tô neutro. Thank you. Vocês se viram aí. Aqui, quem tá apoiando? Nova Granada e Equador. Ok. Nova Granada e Equador estão apoiando aqui. Não significa nada. Talvez a gente precise mobilizar. Talvez a gente precise mobilizar. Vamos importar armas aqui? Porque eu não quero construir. Importei 40 armas aqui. Tá ótimo. Ah, e artilharia também. Manter isso barato, né? Talvez dessa vez a gente precise mobilizar, galera. Esse cara aqui é que nível? Dois? E esse cara? Por que ele tá controlando só um? What the hell? Ah, eu sei. É porque você tá vendo do QG ruim, né? Tá, vamos mobilizar uma galera aqui, pessoal. Pra ganhar essa guerra aqui rapidinho. Um, dois. Tá ótimo. Mobiliza a galera aí. A gente vai ficar negativo, provavelmente. Outra coisa. Deixa eu pagar um pouquinho mais pros militares aqui. Porque daí eles ficam mais felizes e a gente vai ter mais poder de ataque. Tá? A gente vai ter mais poder de ataque. Bem, as armas. Iris, variris. Nós estamos em guerra contra toda essa galera aqui. Ah, minha frota. Eu gostaria... Eu gostaria que vocês atacassem os comboios. Aqui. Ou aqui. E deixa a guerra acontecer. Aqui eles estão em maior número, né? Ok, insano. E eles estão... Não, a gente tá avançando. Chile é fodão. Tenente-general, você... Um general também, velho. Tá controlando os batalhões. Cara, por que você não tá controlando mais? What the hell? Por que esse cara tá controlando só um batalhão? Eu não entendo. Eu não entendo. Não dá nada. Poderia fazer invasão aqui? Poderia. Deixa eu rolar. Vamos fazer isso, galera. Vamos rolar mais um general. Putz, eu não tenho QG. Aqui tem 45 unidades, mas estão sendo utilizadas. Bom, vamos rolar ele. Não, não há boa ideia. Deixa pra lá. Não há boa ideia, porque senão eu vou tirar esse front aqui. Vou tirar esse front aqui e a gente pode ter problemas. Né? É bom sim. Vamos fazer isso. Incruta mais um general. Pode ser a QG. Os caras da Força Armada. Os caras do latifundiário. Esse cara aqui é horrível. Grosso refinado. Desperdícios de imposto. E aí? Franqueza. Tem ataque, né? Com manobra agressiva e tal. Nenhum dos dois são ótimos, tá, pessoal? Vou pegar esse cara aqui. Francisco. Esse cara aqui, beleza. Então, com você, eu quero fazer justamente a invasão naval. A gente vai fazer... Faz aqui. E daí a gente vai descendo. Francisco, pronto. Faz a invasão naval ali que aí a gente vai descendo. Ok. Melhor. Alguns dias, 44 dias pra gente fazer a invasão. Beleza, ok. Deixei. Legal. Os mobilizados não fazem parte da reserva. Não. Os mobilizados, eles entram. Eles já entram aqui, ó. Como é que eu vou te mostrar isso? Deixa eu lembrar. Acho que dá pra ver no que o cara tá controlando. Aqui... José Ramon aqui, por exemplo. Ele tem tropas regulares, tá vendo? Regulares. Conscritas. Então, essas conscritas são as tropas que a gente acabou de mobilizar. Artilharia, infantaria. Esses caras aqui. Eu deveria melhorar esses caras aqui. Vamos melhorar eles. Pronto. Conscritas, conscritas. Várias conscritas, tá vendo? É isso. Quem que tá aqui mesmo? É o José Ramon, né? Porque a gente mexeu, certo? Certo, certo, ok. Deixa ele com... Como é que fala? Deixa ele com um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de... De poder aí. Ah, eu parquei bobeira. Porque se eu tivesse visto que esses caras estavam entrando, eu deveria ter fantochado eles também, tá? Deveria ter colocado eles como fantoche também. Mas tudo bem. Vamos clicar. Ah, o que é isso? Pegando a burguesia, mostrou uma preocupação. Tá, vamos fazer isso aqui, né? Dinamites. Meu Deus, isso aqui é muito ruim. 10% de chance a menos em promulgar a lei e 5% da galera que é clero se revoltar. Tá bom com isso aqui. Tá bom com isso aqui. Tanto faz. Já tá ruim mesmo. Bebe água, doutor. Boa. Deixa eu ir lá buscar minha água. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Parte militar, né? Que eu tinha contado pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Onde está vindo a maior parte dos soldados? Onde era mesmo? Onde era mesmo? Hello there. Seja bem-vindo. Fab. Fabio Sank. Opa. Olha só quem chega. Espera aí. Você é o cara que trabalha no Paradox? É isso mesmo? Terceiro que desbloqueou o start do game. Não, não tenho certeza que é. Mas até onde eu me lembre, eu acho que é. É isso mesmo? Você pode fazer um resumo do que você fez até agora? Vamos lá. A gente começou com a Espanha, né? Basicamente o que a gente fez foi aumentar aqui, né? Subsidiar, melhorar nosso setor de construção. Pra conseguir vir pro segundo nível de construção do setor. Que é o que eu consigo mostrar aqui. Pra ativar isso aqui. Isso aqui ativa, deixa suas obras muito mais fortes. E começamos a ativar algumas indústrias aqui agora. Um pouquinho de indústria de papel, um pouquinho de indústria de motor, um pouquinho de indústria de vidro, né? Então a gente tá começando a ativar isso. Agora em questão de leis, de política, nós já passamos várias, tá? O que é muito bom. Então passamos assuntos coloniais, educação, aplicação de lei. Várias coisas aqui bem interessantes, certo? Legal. Deixa eu fazer uma parada aqui, galera. Antes que eu esqueça. Porque eu vou esquecer. Cadê? O que é? Governo. Tudo aqui na Catalunha mesmo. Deixa eu subir isso aqui. Cadê? Poção. Obras. Vamos subir isso aqui. A outra coisa que nós queremos fazer é nosso primeiro trem. Yes! Aqui em Navarra. Por que eu tô fazendo trem, galera? Deixa eu mostrar aqui no panorama. Nós estamos utilizando 45 de infraestrutura, de 43 disponíveis, tá vendo? Então por isso que eu tô construindo mais uma linha de trem ali. Justamente pra aumentar nosso nível de infraestrutura. Tá certo? Microsoft não pagou o suficiente. What? Fez fábrica de motores? Sim! Estou fazendo, na verdade, nesse momento. Ah! Pronto! Militar, pessoal. Militar. O que que acontece? Na sua nação, você constrói isso aqui, ó. Ah! Pronto! Você constrói isso aqui, ó. Quartéis. Tá vendo? Então lá em Castela, por exemplo, tem quartéis. E os quartéis, eles contratam gente aqui. Então quanto mais gente trabalhando aqui, significa que mais batalhões mobilizados você consegue. Nesse caso aqui eu tenho 10k de pessoas trabalhando aqui, certo? Entre oficiais e militares. O que significa que eu posso ter 10 batalhões. Entendeu? Então o que manda aqui, obviamente, é a população. Você tá pegando população, você tá pegando mão de obra e colocando pra trabalhar nos quartéis. Né? Obviamente tem isso. Só que basta você construir quartéis. E nós temos aqui os quartéis, tá vendo? Então pra cada quartel que você constrói, você tem mais dessas... mais batalhões. Então é um batalhão por nível, né? Construiu 10 quartéis, você tem mais 10 batalhões. E assim vai. Victoria não vai sair por enquanto no Game Pass, uma decisão em conjunto das empresas, quem sabe mais pra frente. Mas é legal ver um jogo filmado em português. Seja bem-vindo, meu querendo. Se eu falar qualquer bobagem aqui do Victoria, por favor me ajuda, viu? Esses batalhões custam pops? Foi mal, não peguei essa parte. Então, você tem... Sim, eles custam pops de certa forma, porque ele tem que empregar... Alguém tem que trabalhar no quartel, entendeu? Você constrói o quartel, ele emprega pessoas. Então ele tá custando essas pessoas. Além do mais, todo ali que você precisa pra manter o quartel, né? Se eu clicar aqui, ó... Ah, perdão... Na verdade... Acho que era aqui em Navarra? Não, era aqui em Castela que tinha, né? Se eu clicar aqui, ó... E a gente vai nos quartéis... Você tem que empregar 10k de pessoas aqui. Esse quartel aqui, esses 10 níveis de quartéis aqui nesse momento, ele tá custando um saldo semanal de 4.25k. Tá vendo? Entre... Entre todas as despesas que a gente gasta aqui. Provavelmente é mão de obra... Eu não tô vendo se tá vindo... Ah, tá aqui embaixo, ok. Pronto. Entre armas leves, artilharia e mão de obra. Tá certo? Então eu gasto aqui 4.25k pra manter isso aqui. Certo? É isso. Agora eu estava em dúvida sobre o jogo, como iria funcionar o recrutamento. Valeu por esclarecer. Cara, muito sossegado. Muito sossegado. O jogo tá lindo nesse ponto. Faz muito sentido. Tipo, não tem nenhuma mecânica que tá saindo da casinha, entendeu? Quantos minutos por sub? 10 minutos por sub. Tá. A gente tá melhorando a relação... Ah, eu preciso voltar a melhorar a relação com o UK. Antes que o UK resolva se intrometer em tudo aqui, né? Ó, fizemos a invasão naval aqui. Tinha esquecido de mostrar pra vocês. Então a invasão naval saiu aqui. A gente já vai capturar provavelmente granada aqui sem grandes dificuldades, né? São 27 batalhões trabalhando aqui dentro. Cara, o que que tá... Ah, eu tô consumindo munição agora. Eu tinha esquecido. Vamos importar isso aqui rapidinho? Porque o nosso exército tá custando muito caro por causa disso. Pronto. Importar esse negócio. Tá custando bastante pontos de burocracia aqui. Mas tudo bem. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Rotas comerciais improdutivas. Isso aqui tá... Eu tô negativo, mas eu preciso. Então eu não vou cancelar. Tá? Tipo, basicamente é o seguinte. Ela não tá me dando dinheiro. Hello there! Seja bem-vindo, Cospex! Muito obrigado pelo Prime, meu querido. Hora de aumentar uns minutinhos aqui, né? Pronto. Beleza. Então a gente tá conseguindo capturar a nova granada aqui, né? Eles não vão... Não tem como eles segurarem muito aqui. Se eu quisesse estar participando de várias frontes diferentes, pessoal, eu preciso alocar generais, tá bom? Então existe um... Existe um ponto aqui bem sensível, que é essa parte de alocação de general. Né? Você tem três generais? Poxa, você pode fazer três frontes. Né? E assim sucessivamente. Você pretende conquistar a Península Ibérica? Ah, não. Portugal é brother. Portugal é sossegado. Qualquer coisa a gente propõe um acordo comercial aqui com eles. O cara não quer não. Sei por quê. Ah... Patagão sob o domínio espanhol? What? Varrendo casas e pessoas? What? O que que tá rolando? Patagão é 25% de devastação ou a Espanha vai... Vou ter que pagar 2.900 despesas do governo. Né? Deixa eu devastar. Ha! Nem me importa. Velho do céu. Os Estados Unidos pegou a minha colonização aqui, ó. Olha que filho da mãe. Filho da mãe, velho. Filho da mãe. Os Estados Unidos pegou a minha colonização aqui. Eu nem tinha visto. Você avisou? Eu não vi. Esse déficit orçamentário tem um limite? Sim, tem. Ah... O nosso caso aqui, deixa eu ver se tem um máximo ali. Eu posso pegar um crédito máximo de 6.58 milhões. Dizem tecnologias, te ajuda a aumentar ou diminuir isso, né? Essa guerra aqui vai demorar um pouquinho. Essa guerra aqui vai demorar um pouquinho. E esse front aqui, ele não tá conseguindo avançar, tá vendo? Eu avancei desse lado aqui, mas desse lado aqui eu não estou conseguindo avançar. O que é insano? Ah... De certa forma, dá pra esquecer ainda, se essa é a pergunta, né? Tipo, pra colonizar, basicamente você tem que ter interesse na zona. Inclusive, deixa eu declarar mais alguns interesses aqui. E daí você tem que clicar em estabelecer colônia. Por exemplo, eu poderia tentar estabelecer colônia nesse lugar aqui, nesse momento. Provavelmente nesse lugar aqui que ele tem isso aqui, ó. Malária. O que significa que eu nunca vou conseguir colonizar isso aqui. Porque diminui muito a velocidade de colonização. Então, nem adianta eu tentar. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que a gente consegue colonizar. Tem esse lugar aqui, ó. Só que esse lugar aqui também tem malária. Então, eu tenho que pesquisar a vacina da malária e tal, né? Pra conseguir fazer qualquer coisa ali. Velho, os ingleses resolveram entrar no mercado chinês ali. Parabéns, China. Parabéns aos envolvidos. É isso. Tem um front vulnerável aqui, né? Tá de boa. Ele sabe o que eles estão fazendo. Ou não, né? Ou não. A gente tá muito negativo, mano. O que que tá faltando desse tanto? Armas. Obviamente. Vamos tentar importar mais armas aqui de alguém. Agora tá faltando comboio. Yay! Só coisa boa. Deixa... Vamos aumentar o nível do... Do porto aqui. Ok? Cadê? 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 Construções. Vamos vir pra cá. Vamos subir esse nível aqui. Eu preciso de um pouco de madeira. Não sei se eu preciso, mas... Essas madeiras aqui, eu acho que eu tô construindo madeira... Não exatamente da madeira que eu tô precisando. Consumindo você, né? Que, inclusive, eu tô precisando também. Que coisa. Ferro de novo. Yay! Só coisa boa. Tá. Uma coisa que a gente esqueceu de dar uma olhada... Eu acho que a gente tinha pesquisado o próximo nível. Ainda não? O que que a gente tá pesquisando, hein? Sério. Ah, a gente tá com a oficina mecanizada ainda. Tá com a oficina mecanizada ainda. Eu deveria ter pegado a caldeira aqui. Mas tudo bem. Let's go. Vai dar certo. Ah, como se você já tem acesso aos achievements? Cara, eu tenho. Inclusive, eu acho que eu tenho alguns achievements. Eu me lembro onde olha aqui. Pesquisou mais alguma coisa ali? Da tecnologia difundida, né? Já tá entrando aqui embaixo também, galera. Capitulamos nova granada. Nova granada se entregou. Legal. Tchau. Tchau. Tchau.